De volta com o nosso programa e nós vamos falar agora de mulher, que coisa boa, né? E saúde também. A gravidez é o sonho de muitas mulheres, mas infelizmente esse sonho se torna difícil para mulheres, principalmente para aquelas que sofrem de ovários policísticos. O problema que é caracterizado pela falta de ovulação também apresenta outros sintomas perceptíveis. A ginecologista doutora Regina Maura Zetone está com a gente e vai esclarecer todas as dúvidas sobre ovários policísticos. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Bem-vinda sempre, eu que agradeço. O que são, afinal, esses ovários policísticos? Na verdade, Maria, é uma síndrome em que os ovários, eles não eliminam os óvulos ao ovular, né? O ovário, ele tem um desenvolvimento, o óvulo, desde celulazinha, ele vai desenvolvendo, vai formando um folículo. Esse folículo, ele junta um pouquinho de líquido dentro dele e ele acaba formando um cistinho que na hora da ovulação rompe, a trompa capta esse óvulo para levar para que a mulher engravide, vai para dentro do útero para encontrar o espermatozódeo e haver a fecundação. Quando existe uma carapaça mais grossa na parede do ovário, ou seja, aquela membraninha que cobre o ovário, ela é mais grossinha, esse óvulo não consegue eclodir e ele fica ali dentro do ovário. E um mês acontece, no mês seguinte acontece, no outro mês novamente e vão formando vários pequenos cistos, daí o policístico ou multipolicístico. Daí o nome, né? Daí o nome da síndrome. Então, essa mulher, ela não fica menstruada todos os meses? Às vezes, ela menstrua quatro a cinco vezes no ano. Existem mulheres que menstruam uma vez no ano ou duas, depende muito. O que mais acontece nessa síndrome realmente é os atrasos menstruais, né? Que é a oligomenorréia, que a mulher acaba menstruando poucas vezes no ano, a cada 90 dias, a cada 120 dias. Daí a dificuldade de engravidar? A dificuldade é justamente porque ela não ovula, quer dizer, o óvulo não eclode, ele não vai para a trompa para ser fecundado. Então, aí a dificuldade dela engravidar. Bom, daqui a pouco eu quero falar sobre como fazer para engravidar. E aí tem alterações hormonais também, né? Como fazer para engravidar. Mas isso é hereditário? A pessoa nasce com isso? Como que é hereditário? Como que alguém tem ovário policístico? Não, não é hereditário, mas é muito frequente, é muito comum. Às vezes, desde menina, desde 19, 20 anos, a menina pode apresentar essa alteração. Aparecer na adolescência ou já na puberdade? Pode, pode aparecer logo depois. Logo depois que a menina menstruou a primeira vez, que é a menarca, ela tem ciclos irregulares. Isso é comum. Às vezes, menstrua uma vez, depois a mãe vem preocupada. Nossa, minha filha menstruou, nunca mais menstruou, já está fazendo um ano. Às vezes, fica até um ano sem menstruar realmente, né? A primeira vez. E se ela menstrua, no decorrer desse primeiro ano, as menstruações em geral são anovulatórias. Não tem ovulação. Bom, a partir desse primeiro ano, ela pode ter o ciclo regular, normal, ou pode acontecer dela ter o ovário micropolicístico e ter os ciclos irregulares, infrequentes também. Durante toda a vida reprodutiva da mulher, o ovário micropolicístico, ele pode permanecer. Lógico que some com a menopausa, né? É óbvio, né? E, às vezes, algumas mulheres ficam curadas depois de uma gravidez, por exemplo. Depois de uma gravidez, ela passa a ovular normalmente e passa a menstruar normalmente. E tem uma razão para isso? É, a própria dinâmica hormonal. Organismo, ele se organiza. É, e muitas vezes o que acontece, a obesidade é um fator associado, ele está dentro da síndrome, né? Às vezes, a dificuldade para emagrecer, para manter peso, ou ganho fácil de peso, ele faz parte da síndrome de ovários micropolicísticos. E um dos tratamentos para, às vezes, só a mulher até já regula a menstruação e volta a ovular se ela emagrece, se ela entra dentro de uma normalidade de peso. Então, o que acontece com a mulher que tem ovário policístico fora a menstruação e a obesidade? Fora a obesidade, fora a menstruação, acne, cabelo oleoso, irsutismo, que é a presença de pelos onde eles não são normais. Na região da barba, na região da... Ali nós estamos vendo aparecendo uma ilustração da posição do ovário, do ovário normal. Ali do lado, a gente diz direito, porque nós estamos vendo em espelho, né? E do lado esquerdo, o ovário mais volumoso, penduradinho com algumas... Ah, e seriam os cistos, né? Esse é o policístico, exatamente. Tá, esse policístico seria em determinados momentos do ano que você... Não, ele fica policístico, ele fica. Ah, ele fica policístico, ele é policístico. Exatamente. Então, eu estava falando do irsutismo, que é o aparecimento de pele em região de barba, bigode, que a mulher não tem, obviamente, no tórax, engrossamento dos pelos onde eles já existem, né? Ela tem mais hormônio masculino, essa mulher? Essa mulher, além dela poder, ela pode ter mais hormônio masculino, mas ela também tem uma maior sensibilidade periférica ao hormônio masculino. Então, os pelos, o cabelo, que tem bastante receptor para a testosterona, que é o hormônio masculino, que toda mulher tem numa quantidade basal, ela pode não ter aumentado. Você dosa no exame de sangue e vem normal, mas ela tem a síndrome de ovário policístico e ela tem o irsutismo e ela pode ter queda de cabelo, cabelo oleoso. Tudo isso por uma sensibilidade que a síndrome dá, que a pessoa que é portadora da síndrome tem o próprio hormônio masculino. Como vocês diagnosticam, assim, fora os sintomas? Olha, os sintomas e um simples exame de ultrassom vê com facilidade aquele ovário gordinho, com aquelas imagens pretinhas, né, no exame de ultrassom, que são os pequenos cistos. Aí a gente está vendo o policístico, que a senhora falou, e o ovário normal. O ovário normal, ovulando, como eu falei, está vendo? Ele vai crescendo a celulazinha, vai inchando com um pouquinho de líquido, até que eclode, né, estoura aquilo ali, ali de dentro sai o óvulo, a trompa capta esse óvulo, leva para dentro do útero e existe a fecundação. No ovário policístico isso não acontece, existe uma carapaça branca em torno desse ovário, grossa, que impede essa eclosão. Então, entendi. Agora, o que todo mundo quer que eu pergunte, que eu não perguntei até agora, porque eu queria conceituar o que é ovário policístico, é qual a forma de fazer uma mulher que tem ovário policístico engravidar? Aliás, nós até não falamos, né, um dos sintomas é a dificuldade para engravidar. A infertilidade, a inserilidade primária que a gente fala, né, quando ela nunca engravidou e tem dificuldade de engravidar. Um dos tratamentos, que eu já falei, que é reduzir a obesidade, então é o emagrecimento, é um tratamento importante. Faz com que ela, que ajude ela a engravidar? Ajuda, por quê? Essa obesidade, ela provoca uma resistência periférica aumentada à insulina. A mulher passa a ter uma situação de alteração hormonal e metabólica generalizada que dificulta ela engravidar, interfere na produção hormonal normal, então ela também tem dificuldade. O simples emagrecimento pode levar a uma normalidade da insulina, do estrógeno, da progesterona e ela passar a ovular normalmente ao invés de ter o ovário policístico. Então o emagrecimento é um tratamento, atividade física importante para isso sempre, né? E a gente pode estimular a ovulação e no caso do ovário policístico é um estímulo com um medicamento mais simples, que é o citrato de clomifeno e se houver dificuldade ainda assim, pode-se fazer um procedimento mais avançado, mais intervencionista, que seria a fertilização in vitro, a captura do óvulo de dentro do ovário, né? Entendi, mas vamos para esse tratamento simples. O que é esse citrato? O citrato de clomifeno é um estimulante de ovulação. A mulher toma durante cinco dias do mês, no início do ciclo, ele vai forçar com que esse óvulo fique mais inchado e ecloda e que ela realmente tenha uma ovulação em todos os meses. Você faz um ciclo artificial através do estímulo da ovulação. Ele resolve numa grande porcentagem dos casos. Na verdade, às vezes até espontaneamente acontece da mulher engravidar, mesmo tendo ovário policístico. A gente normalmente espera cerca de 18 meses para uma mulher que, ela diz, ai, eu não consigo engravidar, já faz três meses que eu não tomo pílula e não engravido. Vocês olham, vamos esperar. Não, mas três meses é pouco, não é um ano que a gente espera. A gente, na verdade, espera 18 meses. 90% das mulheres engravidam em 18 meses. Aquele 10% que não engravidar tem algum problema, aí você vai pesquisar. É que para mulher 18 meses, doutora. Ah, é uma eternidade. É a mulher que quer engravidar. Para mulher, exatamente. Não, para mulher, qualquer mulher dos oito meses é muito tempo. Para mulher que quer engravidar é a morte. É uma eternidade. E os nove meses de gravidez passam muito rápido, né? Porque é muito gostoso, é um período super... É, eu acho que é o período áureo da mulher, é a gestação, né? Exatamente. Bom, doutora, gostei muito de saber mais sobre ovários policísticos. Eu sabia um pouco, mas não tão profundamente. Acho que as mulheres que assistiram ao nosso programa também, sim, é importante, é preocupante, mas a gente sabe que tem tratamento e dá para você engravidar. Não é por isso que você vai ficar sem engravidar. Exatamente. Muito obrigada. Volte sempre aqui ao programa. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Agora é com você, Rafael. Eu convido agora vocês aí de casa a acompanhar comigo a história de uma brasileira que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e, claro, que seu trabalho repercute pelo mundo afora. Ela é maquiadora e trabalha nas principais produções de terror de Hollywood. Seu nome é Bruna Nogueira e a loiríssima Miri Borges foi bater um papo com ela. Roda aí para todo mundo conferir. Oi, gente. Oi, Maria. Oi, Rafael. Hoje eu vou conversar com uma brasileira que está arrasando em Hollywood. Ela é de Curitiba e há 11 anos foi para os Estados Unidos para acompanhar o filho que foi pintar a vida lá como jogador de futebol. Lá nos Estados Unidos, ela conheceu e se apaixonou pela maquiagem de cinema. Estudou pra caramba, investiu tempo e dinheiro e hoje assina as superproduções do cinema norte-americano. Eu estou falando da make-up artist Bruna Nogueira, que pra gente é maquiadora. Ela que está arrasando no cinema pelo mundo afora. Tudo bem, Bruna? Muito bom, querida. Como que foi essa sua jornada? Por que você foi acompanhar o seu filho? Ele foi tentar a vida como jogadora de futebol? Ah, não foi bem assim. Na verdade, quando eu tive meu filho, né, eu disse a ele, ah, ele vai ser jogador de futebol, vai ser uma grande estrela de Hollywood. Que era essa a minha imaginação desde os 11 anos de idade, quando eu assisti o filme E.T. 981 com o Spielberg. Eu falei, é isso que eu vou fazer na vida, né? Então, quer dizer, meu filho foi mais ou menos uma cobaia para o futuro. Como eu sou jovem de 10 irmãos, lógico, a minha família foi extremamente contra, né? Eu imagino, você não sabe a língua, você não sabe a língua. Você está doida. Você não sabia nada de inglês. Nada de inglês. Olha que corajosa, gente. É. E eu sempre segui meus sonhos, né? Fazia parte, sempre... Eu sempre procurei fazer aquilo que eu amo. Então, ir para fora, eu viajei em muitos outros países, né? Mas nos Estados Unidos eu me identifiquei muito. Então, era um lugar que eu gostaria que meu filho crescesse ali. Desses anos todos, você está lá 11 anos com o meu Zalane. Você já fez séries que são referência também, né? CSI. CSI New York. Eu já fiz o Team Wolf, que eu fiz agora esses últimos 3 anos. Que foi em 2003. Não, ele ainda existe, né? Nós estamos fazendo essa série. Agora, eu tirei um tempo para poder lançar o meu livro, né? Então, é tipo... Ou eu escolho uma coisa ou outra. Porque o nosso trabalho... Por exemplo, fazer uma série como o Team Wolf, eu tenho 9 meses filmando. Então, 3 meses de folga, mas 9 meses direto. E entre 14 e 16 horas todos os dias, entre... Eu vou tomar de 76 a 82 horas por semana. Então, quer dizer... Você dorme, você come, você vive dentro do set. É como se fosse uma família. Eu passo mais tempo com meus atores, com o meu próprio filho em casa. Você deve ter uma ligação muito grande com os diretores, de cinema, para conseguir realizar o que eles querem, não é? Eu acho mais com os escritores, né? Eu acho muito legal essa combinação entre o diretor e o escritor, né? Mas a gente... Breakdown do script, né? Que nós falamos, nós colocamos os personagens todos separadinhos. Discutimos muito com cada personagem. A presença do escritor é muito importante, né? E a opinião do diretor também, né? Só que no final do dia, é a nossa mágica da maquiagem que transforma em vida, né? No Brasil, hoje, essas séries americanas são comentadas. Os jovens conversam, trocam ideias, se espelham. Tem como referência também. Como que é estar lá, nesse meio, né? Dessas pessoas hoje que são comentadas no mundo inteiro? Bom, por exemplo, tinha um outro, né? São um monte de jovens, né? São garotos lobos, né? Que eu chamo de meus filhos. Meu filho, eles não são seus filhos, mano. Eu acho engraçado. Mas são todos jovens. Na verdade, de estar presente com eles o tempo todo, é muito tempo do lado deles, né? Eu acho o máximo. São muitos jovens que você pode fazer o que você quer. Essas novas gerações são incríveis, né? E eu tenho, por exemplo, Se a Sai em New York é um filme diferente, que é um pessoal mais adulto, é um filme policial. Os filmes de jovens que estão sendo hoje, eu acho que dá referência para o mundo, né? Por quê? Porque você pode fazer o que você quer. O ator, por exemplo, Dila, né? Que ele até fez o Runner. E eu acabei de assistir esse filme Runner, que foi com Dila, e eu descobri um outro mundo, no meu mundo, e eu falei, nossa, que filme incrível, né? Quando você viu ele pronto. Esse filme pronto, porque quando ele estava comentando que ia fazer esse filme, era mais um outro filme, e não é. Eles estão aqui. Eles vão continuar voltando até que eles nos matem todos. Nós vamos sair agora, ou nós moramos tentando. E eu não vou falar para você que eu estou, assim, dentro de Hollywood, trabalhei com os maiores diretores de cinema, e eu estou completa. Ainda não. O sonho está começando. E todo dia é um sonho novo, entendeu? É uma conquista nova. Porque você não é só o mundo da maquiagem, é tudo que você ama. Acho que eu aprendo muito com os meus atores, essa coisa de... Eu vejo, assim, as pessoas falam assim, é muito difícil de chegar lá. Todos têm dificuldades. A maneira de destacar entre um e o outro, é que você tem que acreditar. Believe in your dreams, né? Believe in your dreams. Acredita nos seus sonhos. Porque a única maneira de chegar em algum lugar, é você ter um sonho e ir atrás. Porque, às vezes, eu lembro, quando era jovem, um dos meus irmãos falavam, você é sonhadora. Eu falei assim, eu continuo sonhando. E que deu certo, né? Está dando certo aí os seus sonhos se tornando reais. Dos filmes que você já fez, quais foram os maiores, assim, superproduções que você teve que investir muito tempo, muito trabalho de pesquisa? Todos os filmes têm a sua própria história. Todos eles você tem que pesquisar muito, estudar muito, né? Um entre uma série ou um filme, né? Por exemplo, do Jogos Vorazes, né? Era uma equipe de 40 maquiadores e o chefe do departamento da maquiagem era a Vinil e a Nicoleta. Então, eles tinham um lugar que tinha várias referências do que nós íamos fazer no dia a dia, né? E está presente, junto com essa equipe, estava do meu lado a Angela, que faz Dance of the Stars, né? Está a Zoe, que fez Artist. Então, você está num patamar de maquiadores extremamente high level, tipo assim, de um nível muito alto. Então, quando eu estava do lado deles, eu não me sentia inferiores. Eu sentia que eu estava no mesmo nível. No patamar. Exatamente. Que bacana. Como você diz, né? A gente vai fingindo e vai estudando todos eles. Então, é um time. Não tem como você se sentir indiferente, né? Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem fear, todo mundo tem medo também, né? Então, você vai pesquisar esse projeto, se sentir extremamente confiante no que você está fazendo e vai dar certo. Não tem problema nenhum. Eu tenho uma mensagem para o Presidente Snow. Se nós cairmos, você cair com nós! Trabalhar com a maquiagem, você aprende, você estuda, mas você não vê esse lado dramático, entende? Por exemplo, eu não assisto filme de terror, por exemplo. Nunca assisti. E você faz monstros, né? Eu faço monstros. Mas é uma visão diferente que é engraçado, né? Eu, por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava em casa assistindo o Freddy Krueger, um filme super famoso que eu nunca, nunca na vida tive coragem... Freddy Krueger, filme brasileiro, né? Nunca tive coragem de assistir antes. E eu assistindo, eu lembro que o meu filho disse assim, mãe, você está doida de assistir esse filme sozinha? Eu falei, mas eu nem estou prestando atenção no filme, eu estou prestando atenção na maquiagem. Então, você vê como o nosso mundo se transforma num outro tipo de... Você encara de outra forma. De outra forma, legal. Isso é isso, Jennifer. Você é um grande, brilhante em TV. E qual é a diferença de fazer uma superprodução que precisa realmente desses detalhes todos, pequenos, de um monstro, de uma doença específica, de uma pessoa careca, de uma pessoa que está perdendo a pele, para um filme mais normal, um filme mais comercial? É mais fácil de fazer, né? Seria de fazer uma maquiagem simples, né? Seria um dia mais easy, um dia simples, mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Mas uma coisa que você tem que é importante, não deixa de ser assim, tá? Não é porque eu estou escrevendo um monstro para um walking dead, né? Você fazer uma maquiagem simples ou uma pessoa careca que está com câncer, o personagem é o... Você tem que criar um personagem. Essa pessoa, por exemplo, essa pessoa que está entrando na minha cadeira, ela é uma atriz. Então, ela é sempre uma estrela. Então, não importa o personagem que eu estou fazendo, eu tenho que ter certeza que essa pessoa que vai fazer esse personagem vai ter que se incorporar nesse personagem. Então, a minha dedicação de cada um personagem é muito importante e fazer com que meu ator sempre assim... E o feeling, tipo assim, você está sentindo? Você está gostando? O que você está achando? A comunicação entre o meu ator e eu é muito importante. Muito importante. E estar presente com ele o tempo todo no set que nós chamamos Last Looks, mostrar para ele que eu sei o que eu estou fazendo, ele tem que estar confiando. Exatamente. Porque, no fundo, eu sou o espelho deles na grande tela do cinema americano. Sim. E, Bruna, quanto tempo dura para você fazer uma maquiagem? Por exemplo, do Walking Dead. Eu vou dizer que é importante saber a diferença em como faz essa maquiagem. Tem um pessoal que trabalha dentro do lábio criando essa maquiagem e o maquiador que faz, aplaia essa maquiagem no set. Então, ele já faz o trabalho de colocar no ator mesmo. Doutor, tem dois tipos de maquiador, o que produz e aquele que aplica. Então, são dois times diferentes. E no Walking Dead, por exemplo, tem a peça, por exemplo, se o maquiagem é inteiro no corpo, tem uma segunda ou outra pessoa que vai preparar essas cores. Então, a peça, quando chega, já tem a peça pré-pronta. Assim, o ator não demora tanto para ficar na cadeira. Geralmente, demora entre quatro a seis horas. Depende da maquiagem. Quando você vê lá o seu trabalho estampado na capulona gigante, todo mundo se emocionando, se assustando, chorando, com medo, como que você sente? Eu me senti extremamente realizado. Porque, na verdade, quando, por exemplo, muitas cenas do que eu trabalhei presente, eu chorei quando estava na cena, no set, e eu, ai, meu Deus, não acredito, ele está morrendo. Então, eu fazia parte daquele momento. Então, quando eu vejo novamente na grande tela, a paixão por cada um deles, por cada um dos personagens, a admiração que eu tenho pelos meus diretores, pelos meus escritores, eu amo o que eu faço. É uma coisa que... as beyondas, além de mim. eu agradeço muito a Deus por fazer o que eu amo e fazer parte desse mundo e que tem muito, muito... ainda tem muito o que aprender, muito, muito, muito. do monstroso. O que a Kate fez para mim, ainda está acontecendo. Você realmente acha que você não irá voltar? Não estaria vivo. Derek! Está lançando um livro aqui no Brasil. Exatamente. Está lançando agora, na livraria Cultura, na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Dentro lá, no Conjunto Nacional. Esse livro conta muito sobre a história do cinema americano. Não é só para esse maquiador que todo mundo... Ah, mas é um filme de maquiagem. Não é. Porque o Hollywood vem da maquiagem. A maquiagem vem do lado. Então, aqui, você encontra todas as histórias que o Joe Hollow, ele faz a maquiagem para o Johnny Depp, né? E aí, você fez esse trabalho em conjunto com outros maquiadores. Maquiadores. Exatamente. Com outros maquiadores. E dentro dele, você vai ver... É um livro, parece que é um livro de cartoon, mas não é. É de vários tipos de maquiagem como nós criamos todos os personagens do cinema americano. Aqui saiu, por exemplo. Olha como eu sou linda. Essa eu gostei? Claro! Gente, dá para ver? Olha o rosto da Bruna aí. Olha o que ela se tornou. É muito interessante porque eu quis virar esse personagem. Até a minha escritora achou engraçado. O que eu quero trazer nesse personagem, o que é bonito aqui tem que ser de dentro também. Porque muitas pessoas têm essa pele... Essa aqui é uma máscara que nós temos. O que tem de dentro é o que somos de verdade e o que realizamos lá fora e no dia a dia de conviver com as pessoas. Então, eu vejo com as pessoas tipo assim... A humildade é muito importante. Eu aprendi isso no cinema americano. As pessoas são humildes. Você tem que fazer time, você tem que fazer a parceria. E não tem essa coisa de ser inveja de uma outra, de querer atrapassar uma outra pessoa. Então, eu me sinto assim. Quando uma pessoa quer ultrapassar você ou outra, eu me sinto fria. O que eu faço? Eu me sinto assim. Então, é essa pessoa que você é dentro. Não é essa pessoa. É essa máscara que nós usamos. Então, eu acho que... Eu adoro... Porque eu sou isso de dentro pra fora. E eu gosto desse personagem porque quando as pessoas querem sacanear uma outra viram assim... Eu vejo você assim. Não faz diferença pra mim. Também você tá lançando, Bruna, esse conjunto de pincéis. Sim, quem gosta de Sigma, né? Vai ter agora nesse novo lançamento da Sigma, Bruna Nogueira, que cria esses pincéis pra efeitos especiais. Olha que massa. Esse não é pra maquiagem normal? É só pra efeitos especiais. Tem Bruna Nogueira, vai ter meu nome. Olha que lindo. São 11 pincéis, todos desenhados um por um. que eu achei que a necessidade dentro do cinema nós usamos pincéis mais de arte, né? Então, a necessidade de ter um pincel é específico pra maquiagem. Então, eu desenhei 11 pincéis. Que legal. Então, pra quem gosta? Eu tenho o meu número da sorte e tenho o meu nome lá. Eu adorei a Sigma que já é super conhecida no mundo da maquiagem e trazer essa linha de pincel pelo mundo aí e aprender um pouquinho mais de maquiagem. Só de bola. Bruna, então, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu sei que a sua agenda aqui no Brasil nesse tempo que você está aqui é muito corrida. Todo mundo quer conhecer, quer te entrevistar e você arrumou um tempinho pra conversar com a gente. Minha honra. Muito obrigada. Obrigada de vocês, Sarah. Eu estou super agradecida de coração. Obrigada. E eu quero agradecer também ao Cenário Salão de Cabreireiro que fica aqui no Brooklyn em São Paulo que você deu um espaço pra gente ter esse bate-papo gostoso e pra gente conhecer um pouquinho mais da Bruna Nogueira. Bruna, fala pra gente agora se é possível fazer uma transformação em mim como se eu fosse participar de uma super produção de Hollywood. É possível? Tudo é possível. Lembra que eu disse? Com certeza, vai ser possível. Então vamos lá. Pronta pra atuar em Hollywood por Bruna Nogueira. E aí, Maria e Rafael, vocês gostaram? Gostaram, hein? Meire Borges, ainda assim você continua bonita. E esse olhão vermelho aí te deu um aspecto todo charmoso. Mas por falar em charme, quem vai ficar charmoso, charmosa, é você de carro novo. E o seu carro novo está mais perto do que você imagina. Pra isso é só ligar 0800 940 1585. Ligue e garanta já o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Com o consórcio Embracon, você adquire o Volkswagen Gol a partir de 372 reais mensais. Ou ainda, se preferir, tem um Chevrolet Onix. Olha o valor da parcela, 434. Tem outra opção. Olha aqui, ó. Hyundai HB20, 496 reais por mês. E muitos outros carros. Então, não perca tempo. Eu quero que você ligue agora para o telefone, 0800 940 1585. E assim, você vai conquistar o seu carro novo e, olha, sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, hein? Sem juros. No consórcio Embracon, é assim. Você recebe atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe no seu bolso. Tudo sem burocracia. Ligue agora 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo com a Embracon. Nós vamos então agora para um rápido intervalo. Na sequência, vamos de culinária e hoje vamos de pizza. Olha que delícia. Daqui a pouquinho, a gente volta com esse sabor que encanta todo mundo. Música Música